Graças e paz, gente! Glória a Deus que estamos mais uma vez reunidos para ouvir a Palavra do Senhor, para receber aquilo que o Senhor tem para nós. E sabe uma coisa? Jesus tem um encontro contigo hoje, mas não só com você. Então encaminha para o seu amigo, para a sua amiga, porque ele tem um encontro com todos nós, porque ele é perfeito e no coração de Jesus sempre cabe mais um filho que ele espera ansiosamente. Amém? Então já curte, já fica aqui e vamos compartilhando essa Palavra, que eu tenho certeza que o Senhor vai falar grandemente aos nossos corações. Amém? Então ó, já deixa aí de lado tudo aquilo que você está fazendo. Essa Palavra é rápida, é curta, mas vai ser edificante. Então se concentre aqui. Hoje nós vamos falar sobre Zaqueu. Uma pessoa que nós podemos olhar para a vida dela, coisas que ela fez, que ele fez e que a vida dele foi transformada por conta daquilo que ele fez. E porque ele teve um encontro com Jesus. Por isso o tema nessa Palavra é isso. Vamos ler então a nossa referência bíblica. Vou ler duas versões para vocês. Vamos ler então Lucas 19, do 1 ao 10, que fala assim. Entrando em Jericó, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sincômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desça depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara como um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Vou ler em outra versão, essa foi a Almeida, essa aqui é a NVI, que fala assim, algumas palavras, então preste atenção. Jesus entrou em Jericó, atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu em uma figueira para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedeu na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação em sua casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Glória a Deus. Lido umas versões porque tem palavras aqui que vão ser chaves para o nosso entendimento. E a vírgula também fala, né gente? Então, o Senhor ministrou comigo fortemente nessa palavra, três coisas que aprendemos com a vida de Zaqueu e trazendo para a nossa realidade hoje. Então, como a gente leu, Jesus estava ali em Jericó, e a gente sabe que onde Jesus estava havia o quê? Uma multidão. Para chegar até Jesus não era fácil, né? Imagina aí uma multidão, Jesus caminhando onde ele tinha, tinha uma multidão. E Zaqueu queria ver quem era Jesus. Esse é o primeiro ponto. Zaqueu queria ver quem era Jesus. E aí o Senhor me despertou porque Zaqueu teve curiosidade para saber quem era Cristo. Mas não é aquela curiosidade de tipo assim, ah, deixa eu ver quem é Jesus. O meu coração arde crendo que ele queria ver. Nossa, deixa eu ver quem é esse Jesus. Deixa eu ver. Aquela curiosidade que nos aproxima de Jesus. Foi isso que aconteceu com Zaqueu. E aí o Senhor nos pergunta já agora. E aí, eu e você? Será que estamos curiosos para ver quem é Jesus? Hoje o véu foi rasgado. Nós podemos entrar na presença do Senhor e vê-lo. Orar. Falar com Ele. Vemos pelos olhos da fé e quem sabe Ele também não se revela de uma forma para ti. Mas será que eu e você estamos ali buscando ver quem é Jesus? Zaqueu queria ver. E esse foi o primeiro ponto que começou a transformar a vida dele. Porque a segunda coisa que a palavra aqui na história vai dizendo é que Zaqueu queria ver Jesus, mas ele era um homem de pequena estatura. Eu imagino bem pequenininho. E pensa, tinha uma multidão. A palavra diz aqui. Mas havia uma multidão. Como que Zaqueu ia ver Jesus? Como ele ia chegar perto de Jesus? Então a palavra diz que ele se antecipa. Então ele corre para onde Jesus ainda ia passar. E sobe em uma figueira. Ele sobe em uma árvore para ele ver Jesus. E aqui aprendemos que Zaqueu, ele venceu os obstáculos que o impediam de chegar até Jesus. E aí? Quais são os obstáculos da sua vida? Você está se deixando vencer pelos obstáculos? Ou você está vencendo e chegando até Jesus? Pega o pulo da história. Zaqueu poderia não ter vencido esse obstáculo. Ele poderia ter visto a multidão e ter falado, nossa, eu sou tão pequenininho. Ah, deixa. Deixa para outra vez. Deixa. Eu só vou ouvir falar de Jesus. Jesus teria passado e ido embora. E a transformação que Zaqueu viveu não teria acontecido. Ele venceu os obstáculos. E você? Você está vencendo os seus obstáculos de chegar até Jesus? Eu falo isso porque o meu coração queimou quando o Senhor falou isso comigo. Filha? Será que você está vencendo os obstáculos para chegar até mim? Muitas vezes a gente está vivendo tantas coisas do mundo. Que parece que nos esquecemos que nós não somos moradores deste mundo. Nós somos moradores do céu. Nós vamos encontrar o nosso Pai. E aí? Você está vencendo os seus obstáculos? Vencendo as suas desculpas, a sua preguiça, os seus medos, a sua alma ferida? Zaqueu venceu. E por ele ter chegado até ali, ele foi notado por Jesus. É o terceiro ponto. Jesus olhou para cima e falou para Zaqueu. Zaqueu, me convém que eu fique em tua casa hoje. Agora receba isso. Jesus te falando. Filhos, filha, filho. Me convém que eu fique em tua casa hoje. Aleluia! Eu não sei se você está queimando, porque essa palavra está queimando em mim. Jesus está falando. Me convém que eu fique em tua casa hoje. Em Apocalipse, quero ler para nós. Apocalipse 3, 20. Fala assim. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, searei com ele e ele comigo. Ele está à porta. E aí Jesus fala para Zaqueu. Me convém que eu fique em tua casa. Jesus está à porta do nosso coração, da nossa vida, só esperando a gente fazer ele ser notado. Nós sermos notados por ele. Jesus, estou aqui. Você está na minha porta? Deixa eu abrir e entra. Entra e faz morada. Vem e restitui. Vem e cure minhas feridas. Vem e cure minha vida. Vem e cure minha mente. Por Zaqueu, se colocaram em uma situação de ser notado por Jesus. Jesus conhecia o coração de Zaqueu. Jesus notou Zaqueu. E foi ficar na casa dele. E aí no final da palavra, aqui da história, vai falando o quê? Jesus diz para ele, hoje houve salvação na sua casa. Jesus quer falar isso para nós também. Mas sabe o que é mais profundo? Porque todos os dias nós precisamos ouvir Jesus falar isso para nós. Que houve salvação nessa casa. Essa casa não é essa casa. É essa casa. Igual um louvor fala que todo dia o pecado vem. E nos chama e nos tenta. As coisas do mundo vêm. As nossas dificuldades parecem que estão gritando mais alto que a voz de Deus. E aí a gente deixa de abrir a porta e falar, vem Jesus. Esses dias eu recebi como uma flecha no meu coração uma frase. E eu quero deixar para vocês hoje. Que falava assim, será que você está vivendo como se Jesus fosse um compromisso da sua agenda? Isso foi uma flecha para mim, gente. No meu coração para falar, uou, Jesus é um compromisso da minha agenda? Ou eu estou vivendo para ele? Ou em todo momento ele está na minha vida? Jesus não quer ser só um compromisso na sua agenda. Ele quer que você faça ele te notar. Assim como o Zaqueu. Porque senão Jesus teria passado e o Zaqueu teria perdido a oportunidade de ter sido transformado, curado e ter tido salvação. A transformação foi tanta que antes de Jesus falar que houve salvação, o Zaqueu começa a falar. Olha, se eu vou dar metade dos meus bens para os pobres, se em alguém eu fraudei, eu vou retribuir quatro vezes mais. Mas a transformação com Jesus é tão linda, que antes de Jesus ficar na casa dele, a transformação de Zaqueu já veio. Oh, aleluia. Vou falar igual o apóstolo Jezer fala. Alô, vocês estão aqui comigo? A transformação, o encontro com Jesus é tão grande, que a transformação na sua vida começa agora ao você ouvir a voz dele, ao você ver ele. Por fim, Jesus está esperando em ter um encontro contigo. Entra no teu quarto, feche a porta e ore em secreto. Vença os obstáculos que estão te pedindo todos os dias de ir ao encontro de Jesus. E deixe a transformação, o encontro com Jesus te transformar de dentro para fora. Tenha curiosidade para encontrar Jesus. E hoje encontramos Jesus como? Aqui. Aqui, o Espírito Santo habita em nós. Louvando, lendo a palavra, orando. Faça como Zaqueu. Que eu e você possamos fazer como Zaqueu. Irmos ao encontro de Jesus. Não deixe Jesus passar pela sua vida e ele ir embora. Eis que estou à porta e bato. Hoje ele está batendo na sua porta. Permita, permita. Ele percebeu seu coração sedento por ele. Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, te agradecemos por essa palavra. Pai, meu coração queima com essa palavra porque eu quero te encontrar todos os dias. Assim como Zaqueu, Pai, nos ajude a irmos ao teu encontro e a sermos notados pelo Senhor. Nos ajude a vencer tudo aquilo que nos paralisa, tudo aquilo que nos impede de ir ao teu encontro, Jesus. Arranca da nossa vida que nós possamos ser como Zaqueu, que venceu e que teve transformação, teve um encontro e teve salvação na vida dele, na casa dele. Em nome de Jesus, queima em nome de Jesus, queima em nosso coração e que todos os dias nós possamos ir ao teu encontro com ousadia, com curiosidade e buscando te ouvir, Pai. É o que eu te peço, meu Deus, continue a falar em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus, tenha um encontro com você. Não desperdice essa oportunidade. E não é só hoje, todos os dias. Seja uma virgem prudente e se prepare para a volta do noivo. Amém. Glória a Deus, gente, que essa palavra queime no coração de vocês e traga mudança em nome de Jesus. Compartilhe para que mais pessoas possam ouvir essa palavra. E que Deus abençoe a sua vida. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, porque tem muita coisa boa, muita benção do Senhor para Ele derramar sobre a sua vida. Então não fique de fora. Deus abençoe. Um beijo. Amém. Amém.